Bem-vindo a mais uma rodada da Copa Select. Pedimos desculpas. Esses jogos deveriam ser transmitidos ao vivo na noite, nessa segunda-feira. Porém, estamos postando esse jogo gravado para vocês. Devido a problemas técnicos com a internet aqui. No Complexo Toninho Society. E você pode acompanhar. Já iniciou o jogo. O Samba Chassa vai ganhando por 1 a 0 da equipe. E olha o gol. O gol contra a equipe do Sotapa aqui. O Samba Chassa faz 2 a 0. 2 a 0 para a equipe do Samba Chassa. Contra a equipe do Sotapa. Aqui no Complexo Toninho Society. Pedido de tempo agora. Pela equipe do Sotapa. Sotapa que vai saindo atrás do placar. Pobreza do caramba, hein? É, não, mas demora muito. Após o pedido de tempo, vai voltar a rolar a bola aqui no Complexo Toninho Society. Para a Copa Select. Segundo jogo da noite. Bola cai nos pés ali. Do pivô da equipe do Sotapa. Tenta a jogada, não consegue. Bola caiu aqui no camisa 13 da equipe do Sotapa. O França. Bola caiu nos pés. Do camisa 10 ali. O Luan tentou a jogada. O Andriel vem para a batida. A bola já caiu no pé do Alemão. O Alemão tentou o Léo parar ali. A bola caiu nos pés. O goleirão da equipe do Samba Chassa. Só jogão de bola aqui. A Copa Select é uma Copa organizada. Com oferecimento da Malharia Paloma e Triunfos. Soluções contra incêndio. A bola já vai caindo perto do Eliseu ali. O Léo parar. Acabou reclamando ali. A bola caiu nos pés do Luan. O Luan trabalha atrás com o zagueirão. O Ronaldo. O Ronaldo meteu o Léo parar. O Andriel tentou a jogada. O zagueirão da equipe do Samba Chassa já tirou. A bola caiu no Léo parar. Tentou o chute de esquerda. Bateu para fora. A bola vem para os caras. Os caras deixam a bola ficar aqui em campo. Não tem corrida. Tem que pegar a bola no meio. Queria que ela já dá um minuto. Já precisava parar. Agora deixa a negra ficar. Vamos, Eliseu. Vamos, Eliseu. Volta, França. Mais uma falta do Andriel ali pelo meio do campo. O Andriel que já tem amarelo. Tem que tomar cuidado com os cartões que podem ser expulso. A equipe do Só Tapa já estoura as faltas aqui. Cinco faltas contra a equipe do Só Tapa aqui. Então, a próxima falta é a shootout. O juiz Otto Batinga vai autorizar a cobrança da falta. Está por ali o William Leonel. Camisa 11 da equipe do Samba Chassa. Que disputou nesse final de semana o campeonato em Curitiba. Pela equipe do Toninho Society. Uma equipe organizada pelo Complexo Toninho Society para disputar um campeonato a nível nacional. E o Leonel foi para a bola. Bateu o Leonel. Boa batida do Leonel. Pegou o goleiro. O goleiro da equipe do Só Tapa, que é o Carlão. Conseguiu fazer a defesa ali. Lateral. A bola veio. Camisa 10 da equipe do Samba Chassa. Tentou a bola de viada de cabeça. A bola ficou para o goleiro. O Andrião errou a bola ali. A França dominou. Trabalhou a bola no Alemão. Alemão devolveu no França. A França tentou a bicicleta. A França furou. Escapou a correia da bicicleta do França ali. Bola quer no Dario. A bola já vai para o Eliseu. Eliseu, muito bom jogador o Eliseu. Olha lá o biquinho. Pegou o goleiro Carlão. Desviu no meio do caminho ali. Do número 15 da equipe do Samba Chassa, o Jonathan. A bola já cai no Andrião. O Andrião devolveu no zagueirão. No Ronaldo. O Ronaldo já enfiou no meio ali. O Léo Pará deu no Alemão. O Alemão já começa com o França. O França trabalhou a bola ali. A bola veio no Léo Pará novamente. E já tem o Luan movimentando na frente. Tentando fazer a referência no pivô. Tentou a enfiada de bola ali. Ficou um tiro de meta para a equipe do Samba Chassa. O goleirão do Samba Chassa já saiu jogando. Lembrando que o goleirão Éder hoje não está presente. Ele que é o goleiro titular e capitão da equipe do Samba Chassa. O bolo já saiu no Léo Pará. Muito bom jogador o Léo Pará. Conseguiu. Tentou meter o Luan ali. Já saiu. Linda jogada. O Luan já conseguiu o corte. Andriel. A falta no Andriel. O zagueirão da equipe do Samba Chassa ali pede desculpa. Para o Andriel. O Rodrigo que acabou no calor do lance ali chutando a bola. Acabou pegando na cabeça do Andriel. Já está tudo certo por ali. Já está se desculpando. E é uma falta agora perigosa para a equipe do Sotapa. O camisa 11 alemão vai para a bola. O Carlão chega por ali. O goleirão Carlão. Vai chegar na bola. A barreira não se mexe. Não se mexe. Vai tentar a batilha direto ali o Carlão. O goleiro da equipe do Sotapa se arriscando ali. Um pouco mais depois do meio campo. Partiu o Carlão. Bateu o Carlão. Bateu na barreira. É lateral para a equipe do Sotapa. Chegou cortando o zagueirão Rodrigo. Ronaldo fica com a bola. Já deu o Andriel. Andriel tem aqui no lado esquerdo o França. França recebe a bola. Devolveu. Tentou inverter a bola. França quase entregou o ouro pelo meio. A bola cai com o Dani. Dani muito habilidoso. As jogadas sempre passam pelos pés deles. O Luan fica reclamando de falta ali. Mas o juiz mandou seguir. E a bola caiu na mão do camisa 3. O Nilson da equipe do Samba Chaça. E lá vem o Alemão. O Alemão enfiou no Luan. Luan ganhou. Olha o golaço. Que golaço. O Luan faz um gol e desconta para a equipe do Sotapa. Agora Samba Chaça 2. Sotapa 1. Luan deu um bonito giro ali para cima do zagueirão Rodrigo. E finalizou de perna esquerda sem chance para o goleirão ali da equipe do Samba Chaça. O Leonel força a bola ali. O Luan já fica com ela na equipe do Sotapa. O jogo vai ganhar em pouca emoção. E a bola caiu nos pés de Eliseu. Ele pode tentar o chute. Preferiu dar o corte ali. Trabalhou no Nilson. Nilson já caiu no Leonel. Leonel cortou mais um. O Alemão chegou na marcação ali. Bola caiu aqui no número 15 de Jonathan. Bola já caiu no Jonathan. O Leonel limpou um. Bateu para o gol. Que defesa do goleirão Carlão. O Ronaldo já cortou por ali. É escanteio para a equipe do Samba Chaça. E o Joe vai para a cobrança ali. O Jonathan mais conhecido como Joe. Meteu a bola na área. O Andriel raspou de cabeça. Bola caiu ali com o goleirão da equipe do Samba Chaça. Vem o França novamente com a bola. A equipe do Samba Chaça chegou a mais um gol. Três para o Samba Chaça. Um para a equipe do Sotapa. Com esse resultado a equipe do Antares vai classificando. Olha o França. Conseguiu ganhar o França. Bateu para o gol. O goleirão pegou no susto. Olha o gol. Desconta para a equipe do Sotapa. Luan novamente. Mais um dele. Agora no placar. Três Samba Chaça. Dois Sotapa. Dois gols do Luan. Uma jogada do França ali pelo lado esquerdo. França bateu. O goleirão pegou no susto. E no rebote o Luan. Anotou para a equipe do Sotapa. Já entrou o Lelo ali na equipe do Samba Chaça. Escanteio para a equipe do Sotapa. O Dani vai para a cobrança de escanteio ali. Bola na área. O Luan subiu para o cabeceio. O goleirão saiu. Tirou o goleirão. Lembrando que a equipe do Sotapa está com as faltas estouradas. Qualquer falta agora é shootout. Agora, agora, agora. O Eliseu apertou o zagueirão Ronaldo. O Alemão tentou dominar pelo meio. Bola de capô. O Nilson tentou receber. Pediu a falta. O Juizão Otman não seguiu. França pela ala direita. Pode bater. França conseguiu. Deu a bola aqui. Solta a bola, Nilson. Toca a bola. Vamos tocar a bola. E acerta, acerta. Passou aqui, ó. Certa a marcação. O Vini tentou esticar a bola ali. O Leonel já conseguiu dar o bote. O Leonel vai ficar com ela pela ala direita. Vai começar. Que bola que o Leonel enfiou. Bateu de bateu. Coisa linda. A jogada do Leonel. Achou uma diagonal no Dario. Dario bateu de primeira. Mas a bola passou à esquerda da meta do goleirão Carlão. O Dani já pega na bola. Sai jogando para a equipe do Sotapa. Procurou o Pivô, o Luan, que já fez dois. Brigou lá com o Lelo. É braço para lá e braço para cá. Os dois usando o braço. O Juizão Ezequiel manda seguir o lance. Agora é lateral para a equipe do Sotapa. O França vai para a cobrança. Vai procurar a área. Procurou a área. O Vini subiu por lá. A França ficou com ela. O Dario conseguiu lá. Tentou evitar. E conseguiu. Olha o lançamento longo do goleirão da equipe do Samba Chassa. O Alemão conseguiu o corte. O Diogo vai para a bola. Já saiu jogando. O Dario tentou a bola de primeiro. O Carlão saiu abafando. E vai sair jogando o goleirão Carlão. Já entregou a bola no Ronaldo. O zagueirão Ronaldo com a camisa 4. Com a bola no pé. Deu no Vini. O Vini de primeiro no Alemão. O Alemão deu de cabeça para o Ronaldo novamente atrás. Fim do primeiro tempo. Samba Chassa 3. Sotapa 2. Fala aqui com o Leonel. Leonel, começo de jogo conseguiram fazer os gols, mas também tomaram gols ali, falhas de marcação, sempre com superioridade numérica do adversário, né? O que fazer para voltar melhor nesse segundo tempo aí? O que tu fez análise do primeiro tempo dentro de quadro ali? O primeiro tempo a gente ofensivamente estava bem, como tu falou, e defensivamente teve um pouco complicado. Nossa volta estava um pouco lenta. Mas agora vamos ver o que o João aí tem para acertar aí e voltar para o segundo tempo fazendo os gols e não tomando aí. E buscar a vitória. Porque já estamos fora mesmo, mas jogar é lutar até o fim. Cumprir tabela, mas lutar até o fim. Esse é o espírito Samba Chassa. Como se fosse a final. Todo mundo correndo, dedicado aí. Parabéns pelo jogo aí. Bom segundo tempo. Vai começar o segundo tempo de jogo aqui no Complexo Toninho Society. Copa Select, segundo jogo da noite. Samba Chassa versus Sotapa. O Sotapa que precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para classificar na competição e entrar no lugar do Antares. E o Antares precisa de menos essa diferença de gols ou então de uma vitória do Samba Chassa. No placar, três para a equipe do Samba Chassa, dois para a equipe do Sotapa. O Sotapa vai tentar tirar essa diferença e tentar fazer o placar para classificar a competição. O Samba Chassa já está fora da competição, mas como o William Leonel deu a entrevista aí, lutam até o final, brigam. E esse é o espírito do Samba Chassa. Uma equipe guerreira, uma equipe que tem o fair play aí também, que a gente tanto espera no futebol set. É uma equipe que joga na bola e luta até o final. O Leonel pegou na bola, recuou no goleirão. O goleirão vai sair da área ali com a bola para não contar os segundos. Devolveu a bola no William Leonel pela ala direita. O canhoto, o Leonel, tentou o lançamento. Que bola do Leonel. Tentou a bola no Patrick ali, não conseguiu. O Nilson já chegou pelo meio, brigou e não conseguiu ficar com ela. Grande jogada do Nilson e vai para cima. O zagueirão, o Nilson vai para cima. O bolo escapou do Patrick ali. O Nilson brigou novamente. Lateral para a equipe do Samba Chassa. Esse aí, paradinho, paradinho. Não pode ficar muito, hein? Doe, 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 vem. Olha a bola, caiu a bola no Luan ali. Conseguiu ganhar o Luan, bateu o cruzado. O juiz reclama... A equipe do Samba Chassa reclama numa falta ali do Luan. No Joe. O juiz Otto mandou seguir. A bola já veio no goleirão. Já conseguiu o lançamento lá. O zagueirão Ronaldo está sozinho. Bola caiu nos pés do Alemão. O Alemão deu o primeiro atrás no Dani. Dani vem trabalhando a bola. Deu no zagueirão Ronaldo atrás. Patrick já ficou com a bola. Já perdeu para o Dani novamente. O Dani conseguiu achar... No lado esquerdo. O camisa oito da equipe do Sotapa. Olha lá. Conseguiu achar o Nilson. Nilson, chapou e gol. Mais um gol do Samba Chassa. Quatro para a equipe do Samba Chassa. Dois para a equipe do Sotapa. E aí a situação da equipe do Sotapa fica um pouco mais complicada. Precisando de quatro gols de diferença. Tem que fazer oito. Bola caiu no zagueirão Ronaldo. Já deu. Tentou o Luan ali novamente. Conseguiu achar o Vini. Grande bola do Vini. Na hora de dominar a bola escapou do Dani ali. A equipe do Sotapa precisa fazer oito gols. A bola caiu com o Joe. Bola no Nilson. O Nilson tentou a bola. Quase pegou o goleirão de surpresa ali o Vini. Vai, trabalha, trabalha. Vai, trabalha, trabalha. Vai, trabalha. Vai, sobe, aí. Vamos. Vamos, vamos. Boa, Gabriel, boa, Gabriel. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Capricha na bola, Dani. Pô, Pernandas, vai dormir. É um danço muito docinho, pô. Abre a ala, abre a ala, Vini. Vamos. O Joe já segura na bola. Entregou para o Leonel. O Leonel tentou a jogada individual lá. Tentou a jogada individual para cima do camisa 6 do Sotapa, que é o Gabriel. Bola caiu no alemão. O alemão deu de primeira para o Dani. Camisa 12 da equipe do Samba Chacha chegou na marcação, que é o Eduardo. O Dani reclamou de falta ali, mas ficou com o lateral. O zagueirão Ronaldo já entregou a bola. Tentou achar ali, agora o Eduardo ficou com a bola. Eduardo conseguiu dar mais um drible. Trabalhou a bola com o Patrick. Patrick, se quiser a virada, Patrick deu o elástico. Que jogaço é fazer no Patrick, hein? Deu o elástico do jogador da equipe do Sotapa. Fez a tabela no meio e na hora de finalizar, acabou batendo em cima da zaga ali. Samba Chacha 4, Sotapa 2. A bola leu o nevo para a cobrança, deu no segundo pau. Subiu o Vini, cortou a bola, ficando perdoado. Bateu para o gol, bateu por cima da meta do goleiro Carlão. Tiro de meta para a equipe do Sotapa. O Sotapa que precisa vencer por quatro gols de diferença. Então, o placar do momento 4 a 2. O Sotapa precisaria fazer 8 a 4 para conseguir se classificar. A equipe do Samba Chacha já não tem mais chances matemáticas de classificação. Mas lembrando que uma vitória deles coloca o Antaras na zona de classificação para passar para a segunda fase da Copa Select. Oferecimento da Malharia Paloma. Triunfo, soluções contra incêndio. Esse é o pessoal que apoia aqui a Copa Select para fazer essas transmissões para vocês. Tentou o Luan ali, o Lelo chegou um pouco mais duro. Acabou dando a falta, a falta que havia acontecido anteriormente no Luan. O Luan, que é uma das referências da equipe do Sotapa, vem fazendo uma boa partida. Apesar da derrota, foi ele que fez os dois gols. E ele que vem brigando e sendo a referência, fazendo pivô lá na frente para a equipe do Sotapa. Chance de bola parada para a equipe do Sotapa. Gabriel para a cobrança ali. Vai receber a primeira. Bateu de primeira, passou perto a equipe. Perto a bola da meta do goleirão da equipe do Samba Chacha. Já saiu jogando a bola no meio com o Eduardo. O Eduardo dominou no peito, ninguém aperta. Tentou dar o passe. Eduardo, o Luan acabou empurrando ali. O Lelo para a cobrança. O goleirão pede uma aproximação. Deu no Dudu. Dudu de primeira no Lelo. O Lelo entregou atrás para o Willian Leonel. O ala direito, que gosta de jogar na ala oposta ao Willian Leonel. Muito forte fisicamente. Tem velocidade. O goleirão já saiu jogando o Willian Leonel. Domina bem a bola lá. Evita a saída dela. Vai recuar de novo para o goleiro. O goleirão vai estourar. Estourou o goleirão. Lateral para a equipe. Do Sotapa. Já vai para a cobrança o Gabriel. Tentou fazer o Luan. Leonel cortou ali. Acabou batendo no Luan. E é tiro de meta para a equipe do Samba Chassa. Já tem o Joe aqui posicionado pelo lado esquerdo da quadra. E ele prefere a ligação direta. Vai procurar o Dudu. Dudu recebeu sozinho. Vai para cima. Conseguiu achar o passe no Patrick. Vai evitar sair do Patrick. Não conseguiu. Tiro de meta para a equipe do Sotapa. O Carlona saiu jogando com o Andriel aqui pelo lado direito. O capitão da equipe do Sotapa. O Nilson já cortou a bola pelo meio. Leonel ganhou mais uma ali pelo meio. Já conseguiu o Sotapa na frente. A bola fica com o zagueirão Ronaldo. Ronaldo entregou para o Carlão ali atrás. Carlão deixa para ele novamente para sair jogando. E está aí o Dani. O cara de armação da equipe do Sotapa, o Dani, já enfiou no Luan. O Luan tenta mais uma vez o giro. O Lelo já chega também duro ali atrás. O Lelo é um zagueiro com não tanta velocidade, mas o posicionamento que ele tem em quadra realmente a gente pode ver que é diferente. Se posta muito bem em quadra. Apesar do Luan ser rápido, ele consegue segurar o pivô da equipe. Sai, 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 Eduardo. Sai para a fulha só ali. Sai jogando. Sai. 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 Olha o Dudu. Tentou o domingo ali o Eduardo, não conseguiu. A bola saiu lá. Já bateu a equipe do Sotapa para o Andriel. O Andriel já começou com o Ronaldo. O Ronaldo vai trabalhar a bola. Tentou achar o Gabriel no meio. Marcação chega dura em cima dele. O Dani já está com a bola. Tentou enfiar do Dani, meu goleiro. Meu goleiro ameaçou ir na bola ali. Acabou a bola não tocando nele. Fernando ali já fica por ali. O Patrick já domina a bola de costas. O Patrick tentou o passe ali. Foi cortado, interceptado pelo zagueirão Ronaldo. Tentou mais um elástico. O Andriel já chega nele. Olha o Fernando. O Fernando dominou a bola. Saiu tocando com o zagueirão Ronaldo. O Ronaldo entregou atrás para o Dani. O Dani vai trabalhando. Trabalhou o Andriel que devolveu para ele. Esse 1-2 com esse cara que vem no meio no foot set. É muito utilizado para abrir espaço. A bola já cai no Luan novamente. Ele fazendo uma bela partida. Pode arriscar para o gol de esquerda. Bateu para o gol. Malharia Paloma. Tudo em uniformes esportivos. Triunfo Soluções contra Incêndio. É um oferecimento. Um dos apoiadores aqui da Copa Select. A bola já caiu. Tentou o Eduardo novamente. O goleiro Carlão vai ficando com ela. Já saiu jogando na ala esquerda com o Dani. O armador da equipe do Sotapa. Trabalhou com o Andriel no meio. Deu de primeira no Ronaldo. A bola saiu mais carne. De novo o Andriel. O Andriel tentou o come no Patrick ali. O Patrick foi lá. Tentou evitar a saída. Mas não conseguiu. Agora vem para o jogo o Elio. Camisa 9 da equipe do Sotapa. O Imperador está pronto para entrar aqui. Ele e o França. Camisa 13. França que joga um pouco mais pela ala. O Imperador que faz um pouco... Como o nome já diz o Imperador. Perto da área. Presença de área. O Fernando tentou a jogada individual. O goleirão ficou com ela. Bola caiu com o Patrick. Vai arriscar o chute. Que defesa. Grande defesa do goleiro Carlão. Confira comigo no replay. Em câmera lenta. O goleiro Carlão fez uma baita defesa ali. No chute do Patrick. E o Leonel já deu um segundo pau. Pode fazer o gol. O Lelo cabeceou na trave. Inacreditável futebol clube que não esteja nos vendo. O Lelo perdeu um gol sem goleiro. Era ele e a rede. Mas eu acho que ele não está em paz com a rede não. Acabou testando a bola na trave. O Jardel deve estar chorando em casa vendo essa hora. Ele falava para ele. É de olho aberto o Lelo. E ele fechou o olho e testou na trave. Se bem que não é a dele. O papel dele é não deixar essa bola entrar em seu gol. Tentou uma jogada lá. Mas não conseguiu o gol. E a bola já veio de novo. Nilson com a bola. Olha o balão do Luan. Ganhou o Eduardo ali. Ganhou o Nilson. Mais uma bola. E o Joe aqui conseguiu chegar. E agora uma entrada mais forte ali. Uma entrada mais forte. O Andriel está expulso. O Andriel já tem amarelo. Já tinha amarelo aqui. Fez uma falta um pouco mais pesada. No Joe. Acabou recebendo o segundo amarelo. Foi expulso. Pedido o tempo técnico. Pedido feito pela equipe de Samba Chassa. O professor João ali pede o tempo técnico. Equipe do Samba Chassa. O Adriano acabou sendo expulso ali. O Samba Chassa vai ficar com um jogador a mais em quadra por dois minutos. E vai tentar aproveitar a superioridade numérica. Para tentar distanciar um pouco mais no placar. Placar de quatro para a equipe do Samba Chassa. Dois para a equipe do Sotapa. Sotapa que precisaria de quatro gols de diferença. Uma vitória por quatro gols. E vem a equipe do Samba Chassa. Deu no fundo. Tentou o Dario ali. Olha o Luan. Amarelo para o Joe aqui. Da equipe de Samba Chassa. França já tocou a bola de lado. A bola já veio no Luan. Luan deu no ala. Gabriel. Gabriel devolveu no Luan. Só troca. O Luan vem para cá e troca lá a mesma coisa. Bola no Eduardo. Passa, Eduardo. Bola no Dario ali. O Fernando tentou ali. Tentou a bola aqui no Fernando. O Fernando vai tentar evitar a saída da bola. Conseguiu evitar a saída da bola. Chegou o Nilson por aqui. Lateral, Fernando vai para a bola. Tentou no Gabriel. Dario conseguiu cortar a bola. Cai no Eduardo. O Eduardo já procura. Conseguiu. Tentou a jogada aqui para o Samba Chassa. Fernando ficou com a bola. Vai bater para o gol. Olha, chutando. Chutando, Otto. Não enxerga. Não enxerga, né? O Nilson reclamou de um chute ali sem bola. Agora eu vi. Bola já vem com camisa 4 da equipe do Samba Chassa, o Rodrigo. O Rodrigo já deu a bola no Eliseu. Eliseu lá. O França fez mais uma falta ali no Eliseu. Já deu os dois minutos que o Andriel foi expulso. Já entrou o Léo Pará agora para recompor o time do Sotapa. Agora inúmeros de jogadores estão iguais. E vem mais uma falta perigosa ali para a equipe do Samba Chassa. O Dario está pela bola. O zagueirão Rodrigo também. Pode vir a jogada ensaiada ali. O zagueirão Rodrigo está preparado para bater direto. Mas o Dario pode fazer a passagem pelo lado esquerdo. Rolou a bola de calcanhar. Bateu o Dario. Cortou lá atrás o Luan. Olha a bola de voleio. Voleio da equipe ali. A torcida chegou a gritar gol. O Eliseu tentou o voleio ali, mas... Olha o Luan. Grande jogador esse Luan. Grande jogador o Luan. Que bola dele. O goleirão saiu fechando. Fechou bem. Danilo conseguiu evitar o gol ali. Eduardo com a bola. Já trabalhou. O Diogo. Diogo começou o goleirão. Danilo. Danilo já ligou a bola no pivô. O Luan chegou por lá. Chegou cortando. Pedido de tempo. Pedido de tempo da equipe do Só Tapa. O treinador acho que vai arrumar uma estratégia ali com o goleiro linda para tentar chegar no placar. Lembrando que o Samba Chassa já está eliminado da competição. Não tem mais chances matemáticas de se classificar. E a equipe do Só Tapa precisa fazer quatro gols de diferença. Neste caso a partida que está 4x2 para a equipe do Samba Chassa. O Só Tapa precisaria fazer 8x2. É um placar difícil, mas não é impossível. A gente sabe que tratando-se de Futebol 7, um jogo com uma dinâmica elevada, uma dinâmica rápida e avançada, pode conseguir chegar no placar a qualquer momento. Por isso, o treinador da equipe do Só Tapa ali já está armando a estratégia para vir com o goleiro linha, provavelmente, para tentar chegar no placar. Vai rolar a bola novamente, o Joe já vai para a cobrança lá, da lateral. Já deu no goleirão, Danilo. Danilo trabalha bem com o pé. Olha o Danilo, aplicou um lençol para cima do alemão e acabou entregando a bola. Bateu para fora, que lençol que aplicou o Danilo, só que entregou o ouro. Depois quase entregou. Olha o Luan chegou pelo meio ali, o alemão trabalhou, deu de calcanhar de novo. Alemão, alemão, tentou dar a bola no contrapé, o Luan pelo meio, deu no Dani. Dani já meteu no Ronaldo. O Ronaldo conseguiu dar o drible ali, o Ronaldo que veio com o goleiro linha. Ronaldo vem com o goleiro linha. Olha o Luan. O França com o pé na direita. Olha o Diogo, já enfiou o Eliseu, o Eliseu já dobrou, foi para cima do alemão. O França tentou, tirou a bola ali. O Juiz Alto Batinga vai dando tiro de meta. Tiro de meta para a equipe. Olha o Eliseu tentou a batida de fora da área, o goleirão estava fora do gol. O Ronaldo trabalhou a bola com o França. A França devolveu no Ronaldo e agora tentou a jogada ali. A bola sobrou no Joe. O Joe conseguiu o empapa de fazer o gol e gol. Mais um gol da equipe do Samba Chaça. Agora Samba Chaça 5. Num erro de toque de bola ali da equipe do Sotapa. O Joe foi mais esperto. Roubou a bola e fez o quinto gol da equipe do Samba Chaça. Agora no placar Samba Chaça 5. Dois para a equipe do Sotapa. Que agora precisa fazer nove a dois para poder classificar. E o Samba Chaça que não tinha mais chances matemáticas de classificação. Vai piorando sua situação. Olha o Pará bateu. Nilson tira a bola. Nilson tirou, sobrou um pé ali. Nilson tirou a bola. O Léo Pará foi bater na bola ali. Foi sem intenção, mas acabou atingindo a camisa 3 da equipe do Samba Chaça. Lateral para a equipe do Sotapa. O Dani já bateu ali no Léo Pará. Olha o zagueirão Ronaldo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Bola caiu no Dani novamente. Canhoto, Dani habilidoso. Bola deu no Ronaldo. O Ronaldo limpou para chute. Deu no Dani de novo. O Dani tentou o passe. O Dani errou. O Eliseu tentou de letra ali. Não, não. Porra. A bola já saiu jogando de novo com o Dani. O jogo um pouco mais acelerado agora pela equipe do Sotapa para tentar chegar no placar. A diferença é grande. Já conseguiu. Errou mais uma vez o passe. A bola caiu com o Eliseu. Eliseu trabalhou com a bola. O Eliseu tentou o passe ali. Errou o passe. Lateral para a equipe. Dou Sotapa. O Luan já vai bater rápido o lateral por lá. Léo Pará. Eliseu tentou ficar com a bola ali. Olha o Léo Pará. O time bastante dedicado na marcação agora. Tentou o gol. O zagueirão Ronaldo que está com o goleiro linha cortou de lá. O alemão tentou fazer um dois. A bola caiu no França. França pela ala esquerda. Tentou achar o passe. A bola ficou com o goleirão Danilo. Danilo já vai sair jogando. Não. Procurou a ligação direta com o Eliseu. O Léo Pará dominou ali. Dominou no peito. O pessoal pede um toque na mão ali. O juizão diz que foi no peito. Só abriu o braço, mas foi no peito. Uma falta em cima do Luan ali. Amarelo para o zagueirão Nilsson ali que vai saindo. Olha, eu tenho esse discurso, cara. Eu escuto. Só um pulso lá. Eu tô foda na nada. Dani está na bola. O alemão também por ali. Pode sair uma jogada ensaiada. O Ronaldo, o goleiro linha, está ali. Dani na bola. Pode rolar para o alemão. Deu a bola no segundo pau. O Léo Pará tentou. Tiro de meta para a equipe do Samba Chassa. O goleirão Danilo já vai tentar a ligação direta. Já ligou direto para o Dario. Dario de cabeça. Olha o gol. Mais um gol da equipe do Samba Chassa. Uma ligação direta do goleiro Danilo. O Dario foi no segundo andar. Desviou. O goleiro Carlão está tentando voltar para o jogo. Seis para a equipe do Samba Chassa. Dois para a equipe do Sotapa. Vai ficando quase impossível a classificação da equipe do Sotapa. Mas o alemão ainda tenta por lá. Tentou lá. O Vini vai evitar a saída da bola. Já deu no goleirão Carlão. Carlão vai para o jogo com o pé. Deu no Dani. O Dani aqui pela ala direita. Já cortou para o meio. Já foi para a perna esquerda. A bola no Léo Pará pode bater. Bateu para o gol. Passou raspando na trave. Danilão já ligou de novo. A bola com o Eliseu. Eliseu de primeira. Aqui bola do Eliseu no Danilo. Vai finalizar. Fuzilou. Que defesa do goleiro Carlão. A bola que era para espalmar. A bola ficou com ele. Firminho o goleiro Carlão. Grande defesa. Apesar do placar elástico. O goleiro Carlão fez um... Uma boa partida. Lá vem o alemão. O alemão deu no goleiro Carlão. O goleiro Carlão dominou por ali. Vai sair. Tentou ligar a bola direto no Luan. O Luan já conseguiu. O João vai bater para o gol. Deu no segundo pau de novo. Tentou. Tentou chegar ali. Mas a bola encobriu. O atacante que ia fechando no segundo pau. O Eliseu. E a bola no Dani. O Dani já carregou a bola. O Vini vai com ela. O Vini tentou o lance. A bola com o alemão. Cortou o Diogo. A bola solou para o Eliseu. Eliseu vai bater. Que golaço. Que golaço do Eliseu. Que chapada. Na saída do goleiro Carlão. O Eliseu fez o gol. E fechou o placar. Sete para a equipe do Samba Chassa. Dois para a equipe do Sotapa. E os dois times estão eliminados da competição. Vamos tentar uma palavrinha. Tentar falar aqui com o capitão da equipe do Sotapa. O Luan. Luan. Precisavam da vitória. Era o jogo possível. De ter ganho a partida. A gente sabe da qualidade do time de vocês. Vem acompanhando a Copa Select. O placar não veio. Sai com gosto amargo essa Copa Select para vocês. Apesar de ter desempenhado um bom papel. Mas faltou um detalhezinho na última partida. O time com certeza sai com um gostinho de amargo. Mas o time se dedicou. Trabalhou. Faltou um pouco de entrosamento com certeza. Mas é aprendizado. A gente adquire com o tempo. A gente vai aprendendo agora. Perdeu. Mas é a gente trabalhar para o próximo torneio que tiver. O campeonato que tiver aí. E voltar com tudo. E firme aí. Parabéns pela partida e pelo excelente campeonato que fizesse. Muito obrigado. Valeu. Valeu.